Está no ar o Boletim com as informações da Covid-19. A partir de agora você vai ter as últimas notícias da pandemia em Farropilha, na região, no Estado e também no Brasil, com os seguintes destaques nesta edição. Aumenta consideravelmente o número de pacientes com coronavírus baixados na UTI no Hospital São Carlos. São quase 20 pacientes com a Covid em leitos de UTI no Hospital aqui de Farropilha. Em Caxias do Sul, leitos de UTI Covid do SUS estão com ocupação acima de 100% e há fila de espera. O estado do Rio Grande do Sul já contabiliza mais de 28 mil óbitos em decorrência da Covid-19. E Brasil atinge a marca de 66 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus aplicadas à população. Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora aqui no Boletim da Covid-19. De acordo com dados do painel Covid-19 do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o município de Farropilha tinha no final da tarde da sexta-feira 18 pacientes internados com coronavírus em leitos de UTI no Hospital Beneficente São Carlos. Da quinta para sexta-feira, quatro pacientes ingressaram em leitos de UTI no Hospital São Carlos com a Covid-19. O Hospital de Farropilha também tinha no final da tarde da sexta-feira um total de 17 pacientes com coronavírus internados em leitos fora da UTI. Somando leitos de UTI com leitos fora da UTI, um total de 35 pacientes farropilhenses internados no Hospital Beneficente São Carlos, vítimas da Covid-19. Vamos olhando agora também a taxa de ocupação do nosso hospital aqui de Farropilha. A ocupação dos leitos de UTI no SUS, no Hospital Beneficente São Carlos, agora já é de 70% da capacidade. São 25 pacientes internados na UTI. Além dos 17, ou melhor, dos 18 pacientes com Covid, tem mais 7 pacientes não Covid também internados em leitos de tratamento, de unidade de tratamento intensivo no Hospital aqui de Farropilha. A ocupação dos leitos de UTI particulares no Hospital São Carlos bate em 180% da capacidade do local. São 5 leitos, mas tem 9 pacientes internados na área particular, na ala particular do Hospital aqui de Farropilha. E a ocupação dos leitos fora da UTI, a ala Covid-19 do São Carlos, com uma taxa de 90% na tarde da sexta-feira, um total então de 18 pacientes nesta situação. 17 pacientes confirmados com Covid e mais um caso suspeito. A faixa também que chama muito a atenção aqui no município de Farropilha é de que vem aumentando muito o número de casos ativos diários para a infecção. Praticamente de duas semanas para cá, nós dobramos esse número. Nós temos uma média oscilando entre 270 a 300 casos diários de infecção de Covid-19. Não significa que são casos novos, mas são pessoas que estão cumprindo o ciclo do coronavírus aqui no nosso município. E há duas semanas esse número oscilava entre 140, 170, enfim, aumentou muito. Mais alguns números da pandemia em Farropilha. O município já está na faixa de 6.400 casos confirmados de coronavírus. É um número arredondado para que a gente possa memorizá-lo mais fácil. 6.400 casos. E o município está beirando 6.000 pacientes recuperados da Covid-19 aqui na nossa cidade. Já atingimos a marca de 119 óbitos por coronavírus em Farropilha. Um óbito mais recente foi confirmado durante a noite da quinta-feira. Uma senhora de 75 anos que estava internada no Hospital Beneficente São Carlos e que veio a óbito vítima da Covid-19. Vamos agora para as informações da cidade de Caxias do Sul. A Prefeitura Municipal de Caxias do Sul informa de que segue aumentando o número de pacientes ativos diários com a Covid-19. O município já tem mais de 2.600 pacientes nesta situação e Caxias do Sul supera 990 óbitos por Covid-19. Possivelmente agora no final de semana, início da semana, Caxias do Sul vai atingir a triste marca de mil mortes por coronavírus. O município já tem mais de 50 mil casos da infecção e também são mais de 46 mil caxienses que conseguiram se recuperar do novo coronavírus. A taxa de ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 em Caxias do Sul. Os leitos de UTI Covid-19 particulares têm uma pequena folga, mas muito limitada. Uma taxa de ocupação que oscila entre 90 a 95% da capacidade da rede particular hospitalar em Caxias do Sul. Já a taxa de ocupação dos leitos de UTI do SUS para Covid-19, essa estourou. É mais de 100%, está superior a 106% e são mais de 60 pacientes internados. Tem fila de espera para um leito de UTI para Covid-19 no SUS em Caxias do Sul. A situação começa a ficar novamente dramática na cidade. Olhando também o panorama da cidade de Caxias do Sul, o mapa de internados com Covid-19 na sexta-feira, os números seguem elevando-se. Um total de 148 pacientes com Covid-19 baixados nos leitos de UTI nos hospitais de Caxias do Sul. E 171 pacientes com Covid-19 em leitos fora da UTI. Um total de 319 pacientes estavam hospitalizados entre os sete hospitais de Caxias do Sul. Na sexta-feira, vítimas da Covid-19. O Rio Grande do Sul teve durante a sexta-feira a confirmação, foram notificados quase 700 novos casos de infecção por Covid-19. E foram confirmados 122 óbitos aqui no estado só na sexta-feira. O Rio Grande do Sul já tem mais de 1 milhão e 75 mil gaúchos infectados com o vírus e já são mais de 28 mil mortes em decorrência de complicações da Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado na sexta-feira esboçava alta. Era de 85,3% da capacidade da rede, com 2.916 pacientes internados e 1.753 pacientes com coronavírus nos leitos de UTI, então dos hospitais aqui do Rio Grande do Sul. Para fecharmos os dados do Brasil, as notícias do Brasil, o país já tem mais de 458 mil mortes por Covid-19. E também o país supera a marca de 16 milhões e 400 mil brasileiros infectados com o novo coronavírus. A vacinação no Brasil. Mais de 44 milhões de brasileiros aplicaram a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Isso equivale a cerca de 21% da população brasileira. E cerca de 22 milhões de brasileiros já fizeram a segunda dose da vacina contra o coronavírus. O número equivale a um percentual próximo de 11% da população brasileira. Já foram aplicadas aqui no país, número arredondado também, 66 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus. Boa parte da Covid das vacinas, então, são da Coronavac, mas tem a vacina de Oxford, a vacina da AstraZeneca e ainda a vacina da Pfizer, que também chegou ao país. E uma outra notícia para concluirmos. O Brasil tinha até a sexta-feira oito casos confirmados de coronavírus com a nova variante da Covid, a nova cepa, a cepa indiana, que é colocada como muito preocupante, muito terrível, enfim, em termos de transmissibilidade e bastante perigosa. Dos oito brasileiros infectados, seis estão no Maranhão, um no Rio de Janeiro e um também no estado de Minas Gerais. Estas são as informações do momento no Boletim da Covid-19, aqui na TV Serra Farroupilha, do jornalismo Leandro Adamatti. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho